O Simpos Petro de Curitiba e região metropolitana, também o litoral, fez hoje uma reunião com o secretário estadual da Segurança Pública para tratar dos casos de agressões contra frentistas. Um policiamento mais ostensivo e rigoroso sobre o consumo de bebidas alcoólicas nas dependências dos postos de combustíveis a partir de agora. É o que ficou definido na reunião entre a Secretaria de Segurança Pública e o Sindicato dos Frentistas da Grande Curitiba. Nós temos uma redução de todos os números, roubo, furto, crimes comuns em postos de combustível, mas o aumento das ocorrências relacionadas ao consumo de bebida alcoólica e de drogas ilícitas, que é lesão corporal, vias de fato, entre outros. Então, para nós é claro que a maior das causas, além da questão de desinteligência, é o consumo de bebida alcoólica nos postos de combustível. Durante a reunião, a Secretaria lembrou que o consumo de bebidas alcoólicas já é proibido em postos. Os casos vêm sendo registrados nos últimos meses. O último foi a morte de Felipe Moreira da Silva, de 26 anos, assassinado a tiros após discutir com um cliente em um posto no último domingo. O trabalhador de posto de gasolina é o cartão postal da cidade. Qualquer turista, quando se perde, ele sente segurança em pedir informação para o Frentista. O Frentista é um amigo do turista. Tem clientes que abastecem só naquele posto e acaba criando uma familiaridade com o trabalhador. O trabalhador não pode ser vítima desse tipo de violência que tem aumentado nos últimos cinco anos. A corporação informou já ter identificado o suspeito do crime, que segue foragido. Suelen, esposa de Felipe, contou que ela e o marido estavam com planos de comprar uma caça. Eu estou deslacerada, não consegui ir para a minha casa. Hoje eu fui lá tirar algumas coisas, mas mesmo assim eu cheguei em casa. Era só eu, ele e minha filha que ele criava. Então ele destruiu, destruiu o nosso sonho, destruiu tudo. Ele acabou por uma bobeira. Pessoas completamente fora de si e ainda para ajudar agora lojas de conveniência que estão nos postos que vendem bebida alcoólica, aí as pessoas já têm problemas. Vão lá, bebem e tem todo o clima para acontecer esse tipo de situação. Isso é gravíssimo. Tem que ser verificado uma alternativa para evitar esse risco para quem está trabalhando. Não há nada mais covarde do que atacar uma pessoa que está no seu trabalho.